Lista de presença, registra o comparecimento de 417 senhoras deputadas e senhores deputados. Passa-se a ordem do dia. Pessoal, 417. Se os 245 que votaram a favor da liberdade, a gente ganha. Eles não têm voto suficiente. Então, tomara que aquele voto estava certo, porque de 417, se nós temos 247, a gente ganha. Então, vamos pensar nisso aqui. 23 que altera a lei número 10.891 de 9 de julho de 2004 para garantir as atletas gestantes ou puertas no âmbito da Bolsa Atleta o respeito à maternidade e aos direitos que a protegem pendentes de pareceres das comissões de defesa dos direitos da mulher, do esporte, de finanças e tributação e de condição de justiça e de cidadania para oferecer parecer ao projeto pelas comissões de defesa dos direitos da mulher, de esporte, de finanças e de tributação de construção, justiça e de cidadania. Concedo a palavra à deputada Nelly Aquino. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, deputada Orlando. Presidente, pode aumentar um pouco o som, presidente, por favor? Pô, é o carinho. Presidente, eu considerando a pauta que prevê a votação logo após que nós encerremos o exame desses dois projetos que têm urgência constitucional é o projeto de lei 2630, cuja urgência foi aprovada na semana passada eu queria levantar uma preocupação para a Vossa Excelência eu fiz agora há pouco uma reunião com a bancada do Podemos um pouco antes, uma reunião com a bancada do Partido Solidariedade tive um pouco antes o encontro, presidente com representantes da bancada do Partido dos Trabalhadores e tenho recebido uma série de propostas para a inclusão no parecer publicado na última quinta-feira um parecer que cumpriu o prazo definido pelo Colégio de Líderes e que permitiu que as diversas bancadas pudessem conhecer o conteúdo da primeira volta de conversas, presidente com as diversas bancadas aqui dessa casa como o senhor sabe, no parecer publicado quinta-feira eu retirei a ideia de termos uma entidade autônoma de supervisão e especulamos hoje, durante todo o dia sobre alguns caminhos alternativos para que a lei tenha um mecanismo de fiscalização e de que se faça cumprir a lei aplicando inclusive sanções mas ocorre, presidente que mesmo após todos esses encontros e ouvindo todas essas bancadas nós não tivemos e eu assumo como a minha responsabilidade de relator tempo útil para examinar todas as sugestões eu gostaria de fazer tá com medo, tá com medo tá com medo, tá com medo um apelo a vossa excelência se vossa excelência consultando os líderes ou usando a prerrogativa de presidente se pudesse retirar da pauta de hoje ah, ele viu 417 somente a gente vai ganhar ele quer correr quer correr vamos ter uma posição que unifique o plenário da câmara dos deputados no movimento de combater desinformação garantir liberdade de expressão responsabilidade para as plataformas e transparência na internet esse é o tema, presidente que não é do governo nem é da oposição é um tema do Brasil e aqui não pretendo, presidente me permita fazer gincana mas produzir o melhor texto possível por isso faço apelo a vossa excelência eu sei que hoje na reunião dos líderes a maioria das bancadas sinalizou que votássemos hoje mas como relator quero fazer apelo a vossa excelência para que tenhamos tempo de produzir o resultado que unifique o plenário da câmara dos deputados muito obrigado, presidente fujão, fujão 10 bilhões 10 bilhões ainda vou ver o dia que essa câmara vai aprender a se comportar mas vamos lá eu queria antes de passar a leitura porque tem relatora eu queria ouvir rapidamente os líderes a respeito da pedida do deputado Orlando Silva para poder pontuar apesar de que a pauta é prerrogativa do presidente da casa então colocar ou não colocar é prerrogativa do presidente da casa eu estou sendo justo com o país não com radicalismos então eu aqui essa deputada vai falar de outra coisa que é outra coisa que estão fazendo ali mas você viu na hora que ele falou que só tinham 417 pessoas presentes então você viu que a gente ia ganhar isso aí já é da tá ganhar esse jogo tá ganho por isso que ele mudou a jogada é óbvio 417 você divide por 2 vai dar mais ou menos aí o que? 208 208 nós temos 247 que votaram favor a liberdade digamos que digamos que desses 247 digamos que 30 seja falso a gente continua ganhando a gente continua ganhando ou seja ele viu que perdeu e agora querem voltar atrás agora certamente que o Lira vai dizer o que? que a gente não vai votar agora não a decisão é do presidente a decisão é do presidente só que o presidente conversou com o Lula e o Lula já abriu 10 bilhões 10 bilhões é mole não meu amigo esse da provada urgência finalizando a população que acompanha o processo aqui dentro do plenário tá percebendo que nem sempre quem vota a favor da urgência vota a favor do mérito do projeto então dessa maneira eu sou favorável de que votemos hoje o mérito desse projeto mas se vossa excelência pelo poder de agenda assim não entender e optar pela retirada de pauta pergunto se seria possível a extinção do requerimento de urgência e se há ótimo ótimo e se há presidente talvez uma nova data para que a gente possa apreciar esse projeto muito bem muito bem muito bem colocado jordi como último orador presidente a oposição prefere que o acordo seja mantido possamos votar hoje a urgência já foi amplamente debatido a grande verdade é que ninguém quer fazer novas alterações eles querem mais tempo para conseguir votos oferecendo os 10 bilhões de emendas parlamentares que tem sido amplamente divulgado eu quero aqui dizer senhor presidente que esse debate está sendo utilizado de uma forma muito rasa falando a respeito de massacre de crianças o projeto vai muito além disso o projeto inclusive trata de direito autoral de artistas de remuneração de empresas jornalísticas e se esse mesmo ponto fosse aquele que eles quisessem que fosse aprovado a questão de reprimir esses massacres de crianças nas escolas deveríamos tratar somente dessa pauta e não de matérias estranhas que não tem nada a ver com o PL de desinformação por isso queremos que ele possa ser votado hoje e se não for votado que possa dar uma nova nova data obrigado bom antes de passar a votação do projeto e ouvindo atentamente o pedido do relator que para mim já era suficiente o pedido do relator para mim já é suficiente os líderes na sua maioria também caminham por uma saída da manutenção do diálogo e portanto de ofício o projeto não será votado na noite de hoje passa-se a votação lista de encaminhamento todos a favor do projeto 1084 todos abrem mão do encaminhamento é isso aí pessoal é isso aí né eu acho que essa foi a jogada eu vim falando para vocês já bastante tempo esse negócio de ah vamos fazer emergência eu falei emergência não tem nada a ver com pressa emergência é uma estratégia usada para que a PL não passe pela CCJ e etc e tal e venha a ser vista de uma maneira séria então vamos lá resumindo o que aconteceu hoje no momento que eles viram que só tinham 417 presentes eles sabiam que iriam perder e se eles perdem no voto a lei termina então uma maneira de 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 conseguir reverter isso é você pedir anulação da votação para que possa ser votado num outro dia basicamente eles fugiram foram fujões porque tinham certeza que não iria passar e não iria passar por causa do seu trabalho por causa de você você que mandou suas mensagens para o deputado você que compartilhou o vídeo você que deu o superchat você que deu o pix você que fez esse trabalho você é o vitorioso porque queira ou não é uma vitória é mais um dia que nós temos as redes sociais sem a censura é mais um dia eles vão tentar reverter e nós vamos tentar ter uma margem ainda maior entendeu então essa vai ser a jogada nós não vamos cruzar os braços nós já tivemos uma vitória hoje é uma vitória entendeu porque a nossa luta é para continuar como está a luta deles é para mudar o que está então se continuou como está então foi uma vitória nossa foi uma vitória do povo brasileiro então o povo venceu hoje temos que continuar a luta porque vencemos uma batalha agora teremos que vencer a guerra então vamos continuar não vamos desistir vamos continuar fazendo vídeos vamos continuar colocando nas redes sociais vamos continuar usando o placar vamos continuar mandando mensagens para os deputados vamos continuar com estratégia para que a gente ganhe esse negócio entendeu mas foi isso aí eles viram que iriam perder naquele momento que eu vi 417 falei ó ganhamos tá no bolso tá no bolso aí eles pediram pra cagar e saíram andando essa é a grande verdade então eles ficaram com medo da derrota e saíram correndo e agora eles vão tentar de tudo mudar algumas coisas pra poder passar essa lei então basicamente é isso a gente não sabe quando vai ser a data agora a gente não sabe como vai ser feito eles estão falando agora de outra coisa mas vai ser basicamente isso aí obrigado querida aí a Catrina que se tornou membro do canal muito obrigado Deus abençoe vocês obrigado aí o pessoal que tem mandado o Pix eu escolhi no nosso canal pessoal deixar a galera do Pix em sigilo né eu recebo aqui o Pix quando a pessoa manda o Pix sai o nome dela sai a pessoa que deu o Pix mas é sigilo entendeu tem pessoas que preferem estar em sigilo não gostam que fiquem dizendo quem deu né quem tá ajudando mas muito obrigado a todos vocês que tem dado o Pix muito obrigado a todos vocês que tem apoiado o nosso trabalho aí compartilhado as lives se inscrevendo no nosso canal isso é muito importante se você não tá ainda no nosso grupo de de Whatsapp entra no grupo do Whatsapp fique junto conosco lá e se os grupos encherem eu faço um outro grupo se realmente vocês quiserem entrar no grupo do Whatsapp tá bom então tá bom galera Deus abençoe todos vocês aí obrigado meu querido Marcão que tá sempre ajudando a gente aí obrigado a todos vocês hoje foi um dia cansativo mano acho que eu fiquei umas oito horas na internet hoje sem contar o tempo que a gente passa lendo estudando hoje foi de porrada internet hoje então Deus abençoe todos vocês galera vejo vocês amanhã quatro da tarde certeza absoluta vou tentar fazer também as duas da tarde mas a gente nunca sabe quatro da tarde certeza tá tchau tchau vejo vocês amanhã galera mais uma vitória pra gente galera um abraço Fala meus queridos é muito bom tê-los aqui no nosso canal do Facebook nosso Facebook já já chega a 300 mil compartilhe com seus amigos vamos chegar aos 300 mil e não sei se você sabe disso mas nós temos um canal de live é o canal Vida Gringa USA é o meu canal que fazemos live todos os dias às quatro horas da tarde esse canal aqui o Vida Gringa Vida Gringa somente Vida Gringa a gente bota vídeos no Vida Gringa USA fazemos lives você pode estar inscrito nos dois tá bom não esqueça de ajudar com o seu todo o seu apoio com a sua compartilhação compartilhe com seus amigos fala meus queridos é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando ajude-nos a chegar a 300 mil já estamos pertinho de 300 mil compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil não sei se você sabe disso mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA no Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às quatro horas da tarde e no Vida Gringa que é esse canal a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro não esqueça de nos ajudar você pode ajudar com o Pix aqui está o Pix na tela você pode nos ajudar e compartilhando se inscrevendo dando o seu joinha deixando um bom comentário também Deus abençoe a todos vejo vocês na live ou no próximo vídeo um abraço e aí e aí